Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui hoje para vocês sobre um erro que acontece, eu quebrei muito a cabeça para resolver, mas finalmente consegui. Não sei se vai ser do mesmo jeito para vocês resolverem aí, mas no meu caso vou deixar claro as especificações do meu PC ou do que tem a ver com esse erro, tá? Para corrigi-lo, na verdade. Então é o seguinte, a gente vai enviar um vídeo, uma imagem através do WhatsApp, seja pelo celular, seja pelo WhatsApp web, pelo computador. E a gente é surpreendido com a ausência da miniatura, né? Seja vídeo, seja imagem, às vezes acontece. Então, vejam bem, vou mostrar aqui a vocês, está aqui o vídeo no computador, então a gente arrasta lá para a janela do WhatsApp e quando a gente envia fica dessa forma, né? Se a gente chegar a enviar, vejam, ele vai ficar assim, né? Como um arquivo, como se fosse um PDF, fica sem miniatura, sem a pré-visualização. Quando correto, na verdade, seria aparecer dessa forma aqui, né? E aí quando a gente envia, fica desse jeito que é como a gente deseja. Então, depois de quebrar muita cabeça, não achei nada sobre isso na internet, no YouTube, no Google, em canto nenhum. Então, eu descobri sozinho e resolvi compartilhar com vocês como é que corrigi isso. No caso, eu uso o Sony Vegas como editor de vídeo e eu descobri que quando eu venho aqui em Render As, né? Render, em outras palavras, renderizar o vídeo, eu preciso vir aqui em Customize Template. E aqui, para fazer a personalização, eu vi que não pode estar ativado o modo de encode relacionado à placa de vídeo. No meu caso, eu tenho a placa de vídeo AMD e eu não posso deixar selecionado AMD VCE. Eu tenho que deixar Main Concept AVCE. E aí, dessa forma, dá tudo certo. Então, é isso aí que se faz para resolver. Espero que tenha ajudado e até mais.